E aí, como é que vai ser o seu futuro? Uma pergunta que parece até meio doida, né? Mas é assim que muita gente vive. Vive no futuro. Vive preocupado com o futuro. Vive ansioso. A nossa fala de hoje vai ser sobre isso. E eu acho que tem muita gente ansiosa por ouvir o que eu tenho a dizer. Portanto, não sai daí não. Agora, se inscreve no meu canal, toca no sininho para receber as notificações diárias. E todos os dias temos aqui um bom dia com oração. Tá certo? Se você gostar do vídeo, me dá um like no final. E eu queria te pedir uma coisa de todo o coração. Copia o link do vídeo e pega esse vídeo e joga nos seus grupos de WhatsApp. Coloca no seu Instagram. Coloca no seu Facebook. Porque assim mais gente vai ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Tá certo? Hoje, eu quero pensar com você no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que diz assim. O que é a ansiedade? Ansiedade é viver no futuro. É viver numa dimensão que você não tem o controle. É viver numa dimensão em que você não sabe qual será a realidade. Quem realmente vai estar lá para te ajudar. Que pressão que vai acontecer. Que dificuldade que vai chegar. Se o problema de hoje realmente vai se perpetuar até lá. Mas há muitas pessoas que vivem no futuro. E porque vivem no futuro, elas não usufruem de tanta coisa boa do presente. Elas não se alegam no presente. Elas não recarregam suas baterias emocionais no presente. Por quê? Estão sempre no futuro. Tem dinheiro hoje para comer alguma coisa gostosa. Mas estão preocupados se vai ter dinheiro para comprar comida no futuro. Tem dinheiro hoje para ter uma boa roupa. Mas está preocupado se vai conseguir comprar roupa no futuro. Tem saúde hoje, mas está preocupado se vai ter saúde amanhã. Tem um casamento hoje com dificuldades que podem ser vencidas se você trabalhar hoje. Mas não. Fica preocupado se o casamento vai dar certo até o futuro. E esquece de fazer o dever de casa no presente. É assim que muita gente vive. É desse jeito. E a ansiedade, ela produz diversas disfunções no nosso comportamento. Ela provoca angústia, medo, provoca taquicardia, provoca problemas emocionais, provoca depressão, provoca uma série de males. Tanto físicos quanto emocionais. E o pior de tudo é que a ansiedade é se desesperar, é viver uma tensão por alguma coisa que você não tem como resolver. Porque é algo do futuro. Então, você acaba, como é que vai ser? Vou bater a meta, não vou bater a meta, vou conseguir, não vou conseguir, vou passar na prova, não vou passar na prova. E você só vai saber se vai passar na prova no dia da prova. Só vai saber se vai ser aprovado no concurso, no dia do concurso. Você tem que fazer o seu presente hoje. Se preparar para essa prova. Se preparar para o concurso. Seu melhor marido possível. Seu melhor esposa possível. Seu melhor filho possível. Seu melhor pai possível. Você não tem como prever o que vai ser da manhã. O que vai ser da manhã? Não cabe a você definir. Cabe a você fazer o hoje. Na maneira mais sábia possível. Agora, o texto diz. Lancem sobre o Senhor Jesus toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui nas entrelinhas? Está dizendo, olha, confie o teu futuro a Jesus. Porque se você não faz isso, você está ignorando que ele ama você. Que ele se preocupa com você. Que ele tem um plano para você. Lancem sobre ele toda, toda, não é uma parte não, toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Na verdade, a ansiedade é incredulidade. A ansiedade é você não acreditar que Jesus vai te encontrar no teu futuro. Que ele vai fazer com você o seu futuro. Que ele vai se manifestar na sua história, em direção ao seu futuro. Que ele vai romper os lacres para a sua paz, para a sua tranquilidade, em direção ao seu futuro. Quantas pessoas que não estão compreendendo isso. Que a ansiedade é a incredulidade. Qual o contrário da ansiedade? É a tranquilidade que vem de quê? Da fé. Quem tem fé, acredita. Vai dar tudo certo. No fim das contas, Deus vai agir. Pode ser 45 do segundo tempo. O gol vai sair. Pode ser 50 do segundo tempo. O gol vai sair. Deus vai me dar a vitória. Deus cuida de mim. Será que você compreende isso? Será que você vive isso? Ou será que você vive oprimido pela sua ansiedade? Ou será que você vive oprimindo pessoas por causa da sua ansiedade? A ansiedade rouba de você o equilíbrio. Uma pessoa ansiosa não age com as pessoas da maneira devida. Uma pessoa ansiosa não demonstra amor em profundidade. Uma pessoa ansiosa não sabe cobrar das pessoas as mudanças que precisam haver de uma maneira temperada, de uma maneira inteligente. O ansioso, ele não sabe escutar uma história até o fim, antes de ter uma opinião sobre aquilo. Ele corta as pessoas no meio. Ele não escuta os outros. O ansioso realmente é alguém estressado e estressador. Ele é estressado e estressa tudo ao seu redor. Você não pode ser ansioso. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele ama você. Ele ama profundamente você. Ele vai abençoar você. Ele vai abrir as portas. Por que ao invés de ficar ansioso, você não vai orar? Você não vai pedir para Deus? Você não vai falar com Deus? Deus, age na minha vida. Por que ao invés de ficar ansioso, você não para de ficar o tempo inteiro na internet, jogando batalha naval, jogando carta, ou conversando fiado, falando besteira? Ou vendo as fofocas do dia? Por que ao invés de ficar ansioso, você não vai ler um bom livro que fala sobre fé? Por que ao invés de ficar ansioso, você não vai ver um bom filme que fala sobre uma história de conquista, uma história de sucesso, uma história de alguém que venceu a ansiedade? Você está escolhendo a ansiedade, porque você não faz nada para vencê-la. Mas você coloca a lenha na fogueira da ansiedade, cada dia, não se preparando para o futuro, e sofrendo por um futuro que você não quer se preparar para vencê-lo. Portanto, deixe a ansiedade. Confie no Senhor. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado por esse vídeo, só tenho um pedido para você. Copie o link, manda para todos os seus contatos, me dá um ok, e faz um comentário. Valeu, obrigado, me abençoou, eu estava ansioso nisso, agora não estou mais. Faz um comentário. O algoritmo do YouTube adora isso, e vai fazer mais gente ver o meu vídeo aqui. Está certo? Deus te abençoe. Até amanhã. Você tem enfrentado os gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado a sua felicidade, prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Alguma dessas áreas afeta a sua caminhada, e talvez você nem saiba, afeta mais do que você imagina. Você nasceu com sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço. O tempo do recomeço.